Bom dia pessoal, hoje nós teremos jardineira, que é um prato feito com carne moída. Leva batatinha e cenoura e os outros ingredientes, que é a cebola, o alho, o pimentão, o tomate, o colorau. A carne já está limpa, agora eu vou adicionar um pouco de cuminho, que é o tempero baiano. Isso aqui você coloca a gosto, o tanto que você quiser e gostar. Vou colocar também o colorau. Agora eu vou misturar tudo, daqui a pouco eu mostro a vocês. Numa panela, coloquei um fiozinho de óleo, você também pode colocar azeite se tiver. É que hoje eu quis colocar o óleo. Vou colocar o alho, lembrando que nesse alho eu coloquei uma colher de chá de sal. E vou colocar também a cebola. Agora eu vou deixar refogar. Para depois colocar a carne aqui dentro. Pronto, gente. Já adicionei a carne. Agora eu vou fritar um pouco essa carne na cebola e no alho que eu tinha colocado no começo. Daqui a pouco eu vou adicionar o pimentão. Pronto, já adicionei o pimentão e o tomate. Lembrando que o fogo deve ser fogo médio para não queimar e deixar a carne juntar a sua própria água. Pronto, gente. Por último, eu vou colocar a cenoura. A batatinha. Vou mexer. Está quase pronto. Pronto, agora é só deixar cozinhar a batatinha e a cenoura. Vocês vão ter aí um prato saboroso, nutritivo, não é? E com sabor. Façam, depois vocês me contam como é que ficou. Se vocês gostaram. Por favor, vejam os meus vídeos. Se inscrevam e compartilhem. Porque a minha meta de mil pessoas. Quando atingir, eu vou começar a sortear uma cesta básica para os inscritos. Beijos e até a próxima receita.